Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Spirit Program e chegamos aí né no final da série né enfim consegui aí concluir todos os objetivos aí que eu coloquei a mim mesmo né na série né não foi fácil tá por aí quase 400 horas aí não de jogo né não de jogo boa parte desse tempo aí eu só fiquei mesmo realmente enchendo o buffer tava porque jogado mesmo nessa série aqui eu devo ter o tempo que tem de episódio aí que vocês viram tá o restante eu joguei pouco fora então não é muita coisa não tipo uns vai uns 10 porcento aí dessa série aí provavelmente é eu realmente jogando né o resto é só enchendo mas é um jogo de grind né é um jogo de graça não é um jogo que tipo é para você ir lá e fazer as coisas rapidinho tal não sei o que tem algumas conquistas relacionadas a isso né mas é um jogo de fábrica né mano é um jogo de fábrica infelizmente ainda não tem automação mas em algum momento provavelmente vai ter em algum momento próximo né bom vamos lá como vocês podem perceber aí né o Bender está no jogo né putz eu achei esse aqui muito boa galera por isso que eu troquei tá eu tenho uma série de skins aqui que eu baixei deixa eu mostrar aqui para vocês aqui mas o Bender mata a pau olha para vocês terem ideia essa aqui é a quantidade de skin que eu tenho aqui ó só para vocês terem ideia tem umas skins muito boa aqui ó tem a Ivy do Wally né tem muita coisa tem muito robô famoso né de desenho de anime a Mikasa tem muita coisa uma coisa bacana tá então mano vale a pena ir lá no site lá do DSP Blueprints tá para quem não conhece lá você consegue baixar tudo só não esquece que para você fazer colocar essas skins você precisa ter os materiais tá mas no mid game ali você já tem todos os materiais necessários para fazer qualquer uma dessas essas skins aqui tá mas para mim o Bender realmente ele é o melhor robô é o melhor robô da cultura pop é o Bender bom vamos lá e aí Marcelo voltando para o jogo como é que tá a situação bom a situação né a situação é essa tá a situação é essa aqui né é um planeta de lançadores tá é um planeta inteiro então eu vou botar 100 por cento do tempo atirando tá com esses lançadores tá ué Marcelo mas só isso não negativo esse é o lançadores 2 esse planeta aqui vamos dar uma olhada aqui eu tenho aqui aquele sistema né do 2.41 eu tenho aqui o lançadores 1 vamos dar um rolezinho até lá os planetas são até que meio longinho nesse sistema aqui não sistema muito muito agradável não né ó esse aqui é o lançadores 1 tá é é um planeta que ele tem aí praticamente um eixo é horizontal né mas de qualquer maneira como eu expliquei no episódio passado não faz muita diferença porque acaba tendo a mesma área de de se você ocupa todo o terreno com lançadores não importa né se você ocupa tudo com lançadores não importa o a área que vai afetar vai ser sempre a mesma aí vocês vão perceber que os meus canhões eles estão posicionados para tirar já no eixo um aqui na na primeira órbita aqui mas nenhum deles está tirando porque porque eu tô utilizando o mod tá que os canhões eles só tiram quando tem necessidade de vela para montar a esfera de Dyson tá ele é um mod que ele te prejudica no sentido de tipo aí eu quero fazer um enxame de Dyson gigantesco tá então ele te prejudica nesse sentido mas você pode simplesmente ir lá e desligar o mod né e já era né mas eu eu gostei desse mod porque ele auxilia bastante porque ficar tirando vela demais é pode ser meio complicado né ainda mais nessa situação que eu tô aqui atual do jogo reparem ali nos meus FPS não tá muito agradável tá mas é é complicadinho meu cheio ali no planeta do do onde eu lanço os foguetes bom agora aqui no planeta dos foguetes é onde tá a grande sacada né a grande sacada tá aqui no planeta dos foguetes é eu tô aqui nesse planeta aqui com 1080 se eu não me engano são 1080 lançadores tá os lançadores se você é posicionar eles intercalado um para cima e um para baixo você consegue interligar eles com um consórter tá vendo aqui ó e eles vão trocando o os foguetinhos então vai entrando foguete de um para o outro tá esse planeta aqui tá ele tá me dando um hate de lançamento mostrar para vocês aqui com m como é que tá a situação dele essa aqui é a situação que é a situação do planeta ele tá me dando um hate de lançamento aqui de 10 mil foguetes por minuto mano quem joga esse jogo sabe de quão insano isso é tá 10 mil foguetes por minuto cara são pouquíssimas pessoas que chegam nesse número aqui nesse jogo tá são 10 mil foguetes por minuto aí você fala assim Marcelo mas e as velas então as velas elas estão batendo 70 mil velas por minuto Ah mas você não tem produção para isso eu posso até não ter a produção para isso mas eu tenho um buffer atual de 7 milhões de velas tá esse é o meu buffer atual 7 milhões de velas eu fiz dois planetas de produção Cadê aqui ó produção produção 1 e produção 2 e tem um pouquinho de produção também nesse aqui ó que eu só não mudei o nome mas eu vou dar vou vou dar uma chegadinha ali no produção um para vocês dar uma olhada e olha esse aqui é o meu planeta produção 1 né aqui eu além de tá fazendo as produções das velas e dos foguetes também são dois planetas né produzindo vela e foguetes né é eu também tô produzindo é que não tá mostrando aqui mas aqui é grafeno né deixa eu colocar para mostrar aqui é esse aqui não qual que é o que mostra é esse aqui tô produzindo grafeno tá reparem os buffers aí ó tudo lotado esse buffer aqui do que que é que que é esse aqui a tá é é rod de deutério né para fazer é para fazer os foguetes é né deixa eu ver é para fazer os foguetes é o meu buffer de foguetes e se eu não me engano tá em um um milhão dois milhões eu acho não é um milhão e meio alguma coisa assim é uma banca de foguetes bom o save eu vou deixar disponível para os membros tá as blueprints também já tá lá no na aba de membros lá né do canal já tá lá tanto o save quanto todas as blueprints que eu criei nesse durante essa série aqui tá disponível lá para os membros então é quem quiser abrir o save aí quem tiver essa coragem né quem for cabra macho de abrir esse save aí no PC vai ver que realmente você pode construir qualquer esfera que você encontrar na internet aí a blueprints você vai poder construir nesse save aqui tá mas tranquilo tranquilo é só colar lá a blueprints e mano e fazer o que você tem que fazer que esse sistema que eu criei vai fazer o resto é a única coisa que você que eu aconselho que você tem instalado no PC né é o mod desse aqui de atirar né só se precisar de vela né e o mod que tira um erro que tá dando quando atira muita vela de uma vez tá eu consegui crachar o jogo tá então chega num certo ponto que dá um erro no jogo é de eu não sei do que que é o erro exatamente né eu parece o erro esse erro ali em cima vermelho ali mas eu tenho um mod instalado que remove essa mensagem só acontece uma vez tá esse erro é só quando lança a primeira rajada de de velas tá só quando lança a primeira rajada de velas então vamos lá vamos vamos dar uma olhada como é que tá esse lançamento eu vou eu vou separar esse vídeo em duas situações tá ele vai ter essa primeira situação aqui que é eu mostrando para vocês vocês os reis a como é que tá o lançamento tal tudo mais tá e o segundo momento que é montando a esfera toda então o que que eu vou ter que fazer enquanto eu tiver gravando aqui mostrando para vocês o lançamento de foguete o lançamento de vela e tal eu vou deixar a esfera é desabilitada tá eu vou deixar aqui tudo desabilitado no editor e no jogo no editor e no jogo tá porque não tem condições nenhuma de eu gravar enquanto eu falo e mostro para vocês as coisas que tá acontecendo tá botar para gravar enquanto tá o jogo estático parado mostrando a construção e eu fora do sistema é bem melhor tá do que eu estar aqui dentro do sistema e a esfera tá sendo construída tá o jogo o jogo não né o meu PC não aguenta tá meu PC não aguenta e eu não tenho vergonha nenhuma de falar não tá eu vejo que os cara cobre o tempo de jogo aqui embaixo ali os cara cobre o tempo de jogo os cara depois para não mostrar o FPS que o jogo tá tá mano não importa o que importa é onde a gente conseguiu chegar nessa série entendeu eu eu consegui eu consegui fazer o jogo crachar eu consegui fazer o jogo fechar sozinho de tamanha que que era a minha produção que é né a minha inclusive eu dou até um conselho para você seu PC não for pelo menos mediano aí eu não aconselho nem tentar abrir o save tá o save ele tá com um giga o tamanho dele então toma cuidado tá cuidado aí para não prejudicar para não danificar isso eu pensei tá então vamos lá eu vou começar pelo planeta dos foguetes né o planeta mais legal aí para gente começar caramba passei direto do planeta que não consegui não consegui controlar o Bender então é tem um detalhezinho aqui no planeta aqui dos foguetes que é o seguinte é muita gente não sabe tá mas borrifar as velas e os foguetes aumenta a velocidade de lançamento Ah tá então é realmente vale a pena tá se você quiser você dobra com borrifador Mk3 você dobra a velocidade de lançamento tá o lançador é que aqui eu acho que não dá para ver é dá tá vendo a velocidade básica dele de lançamento é 50 por minuto é cinco por minuto tá então você consegue dobrar quando ele tá com borrifador Mk3 o foguete tá então ele ele tá lançando aqui a 10 por por minuto então dobrou tá tanto as velas quanto os foguetes você consegue melhorar muito sua velocidade de lançamento aí borrifando tá então sim esses dois aqui vale a pena borrifar tá o produto pronto para ser utilizado vale a pena borrifar é vocês reparem que tem uma pequena produção energética nesse planeta aqui eu vou colocar aqui na parte aqui de energia esse planeta aqui se reparem que ele tem 57 giga de de produção de energia o meu total de energia produzida no jogo é dos 29 petajoules petajoules de ele quase 30 né quase 30 petajoules de energia consumida nessa série tá dura desde quando começou bom então é é bastante coisa né bastante coisa não é pouco não tá um negocinho aí meio complicado mas aqui no planeta local tem uma produção de 57 gigawatts gigawatts né é aí você fala putz Marcelo é muita coisa pior que não é esse planeta ele consome 50 tá quando lança todos esses foguetes lembrando tá você dobra a velocidade de lançamento dos foguetes mas só que você consome 150 por cento mais energia tá então por isso que eu preciso de 50 gigawatts de energia sendo gerada aqui nesse planeta então vamos lá vamos começar eu vou download aqui na na blueprint e aí vocês vão acompanhar comigo aqui o lançamento de foguetes para começar a montagem dessa blu que eu falei depois eu vou voltar o save aí eu vou mostrar para construir no desde o início em time-lapse tá vamos lá deixa eu download aqui na blueprint eu dei load aqui na na blueprint e eu tive que dar reload no jogo porque eu dei load na na blueprint né eu colei ela aqui é antes de paralisar o jogo aqui aí já começou a lançar os foguetes né aí você vocês vão perder né o melhor momento que é o momento do lançamento dos foguetes então a partir do momento que eu saí daqui daqui da tela aqui de tá pausado o jogo agora né parte do momento que eu sair daqui já começa os lançamentos é mas eu acho que eu não tô no planeta certo pronto agora eu tô no planeta certo tive que dar outro reload é assim que eu sair daqui dessa tela né os foguetes já vão começar a ser lançado e é uma das imagens mais impressionante que você pode criar nesse jogo é realmente um planeta de lançadores lançadores aí você me pergunta se Marcelo por que você não tem dois planetas de lançadores eu até poderia ter mas é desnecessário porque tipo a estrutura da esfera de Dyson ela é montada muito rápido o que é demorado é absorção dos painéis solares isso com certeza desenvolvedores vão ter que mexer porque demora muito para absorver os painéis solares não faz nem sentido eles são absorvidos de um em um através dos nódulos né dos nódulos né dos nós nódulos dos nós através dos nós eles são absorvidos e é de um em um isso é muito ruim é muito demorado mano quanto sabe tipo você tem muitos nós para absorver rápido e mesmo assim é demorado mas enfim isso aí é só minha opinião vamos lá eu vou sair daqui e aí os foguetes já vão começar a ser lançado eu vou apertar a tecla M para vocês verem que beleza que é ó olha isso e tá se preparando eu não soltei a soltei falar é meio lentinho mesmo né porque vai ser tudo de uma vez né já toma aquela carga de 50 giga no planeta aí que beleza E aí tá bom vai vai tudo aí saiu uma atrasada ali em eu vi em e agora meus amigos o hate aqui é 10k de foguete por minuto tá 10k de foguete por minuto sem parar eles vão lá em direção a a montagem lá da a esfera a lá olha essa imagem até tirar aqui essas um monte de tranqueira aqui que tá atrapalhando a visão e olha isso e mano esse jogo ele é um wallpaper de todas as maneiras que você quiser imaginar você transforma esse jogo no wallpaper meu FPS foi para a cucuia né mas mano é muito bonito imagina se eu tivesse deixado liberado lá para mostrar a espera e o e os lançadores bom os lançadores eles ainda não vão lançar lançador não né os canhões eles ainda não vão lançar posso apertar a tecla V aqui ó ó o enxame indo para cima para para construir a a espera eu vou ir até um desses aqui de de lançamento até um planeta de lançadores vamos nesse aqui que tá mais perto eu vou dar um pulo lá para vocês verem o início dos outros lançamentos aí dá é bonito demais mandar você ver cada foguete cada coisinha mas é pesado né mano nesse 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 nível aqui que o jogo tá atualmente é se torna pouco meio que inviável sabe é complicado não é não é simples não mano o meu PC não é ruim tá eu tenho um bom processador minha placa de vídeo não é ruim eu tenho bastante memória do PC eu tenho 32 GB de memória no PC mas eu falar para vocês viu mano tem que ter um PC top de linha para conseguir jogar normal e no late game no ultra late game desse jogo né que do late game eu já passei faz tempo né vamos ficar aqui ó só aguardando o primeiro lançamento aqui dos foguetes agora do das velas né é o meu lançamento de foguetes ele vai bater o máximo rapidinho que é 10k vou mostrar aqui produção é cadê aqui ó produção quantos foguetes estão sendo consumidos nesse aqui em um minuto né depois ele vai mudando conforme vai 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 soltando mais foguetes e já tá mostrando consumo de velas já não produção consumo já tem vela sendo lançada em e não foi desse planeta aqui não deixa eu ver aqui tá o efeito desse monte de vela sendo lançado de uma vez também é bem impressionante não não tá não a tá consumindo porque tá produzindo foguete desculpa para produzir os foguetes vai vela né na na produção dos foguetes vai vela tá então por isso que está mostrando ali é aquilo aí vamos esperar que saiu os primeiros foguetes os primeiros lançadores aqui e ó esse é o erro que eu falei que que o jogo dá tá vendo já começou o lançamento já de velas ó tá vendo esse é o erro que o jogo daí eu tô com mod instalado que eu consigo simplesmente fechar o erro tá esse mod é só para fazer isso esse erro só acontece uma vez tá esse caso você não tem o modo instalado ele não vai acontecer de novo você não consegue fechar o erro ó essa aqui é a visão dos foguetes sendo lançados Olha isso mano e essa aqui é a visão das velas tá as velas elas têm uma característica muito interessante apertar o M aqui para vocês verem como é que é o lançamento Olha só isso e parece que eu tô atacando a estrela e olha isso tá as velas ela tem uma característica muito interessante que é isso aqui ó chega um momento que as velas elas são lançadas tantas ao mesmo tempo que elas fazem esse efeito parece realmente um laser quando fica a outra vindo lá a outra vindo lá tá vendo parece um laser que é é lançado o tempo inteiro e esse efeito ele fica mais legal ainda eu vou tentar ir lá e pegar acontecendo a explosão dessas velas todas ao mesmo tempo acho que eu consigo chegar lá junto com as velas talvez acho que não né mas eu consigo chegar lá no no ponto lá onde as velas estão estão explodindo deixa eu voar até lá e é tanta vela é sendo colocada ao mesmo tempo que é causa tipo um efeito de explosão né porque a vela ela dá uma explodidinha quando quando ela chega no local onde ela tem que ficar e tentar chegar lá vamos ver se eu consigo é só o arp aqui que é mais rápido né ela tá vendo as velas já fazendo uma curvinha ali ó que elas estão já se posicionando no local aonde elas vão ficar instaladas ao outro feixe de vela chegando ali e acabou meu arp acabou não tem mais aqui aí boa o outro feixe de vela chegando aqui ó cara você pode falar o que quiser mano pode falar o que quiser mas esse jogo é muito bonito esse jogo é muito bom tô indo de encontro com as velas aqui ó desse desse do outro planeta que tá vindo lá de longe ó tá de muito longe essas velas estão vindo e é tanta vela como eu falei para vocês que elas causam esse efeito de parecer um raio laser tá a distância quando eu coloco dessa distância aqui assim ó forma um tipo de um raio laser lá eu vou tentar pegar essas velas chegando que a explosão é bonita voltei tive que dar uma uma voltadinha aqui que o jogo é claro né deu uma crachada bonita eu já dei reload aqui já já tá tudo ok já pra mas não perdeu nada né perdeu absolutamente nada tinha acabado de começar a fazer o lançamento vou tentar chegar um pouco mais perto aqui da onde as velas vão estourar que o efeito é bem legal aí deixa eu ver se eu consigo chegar lá agora tem que acelerar na manhinha que as velas estão vindo nessa direção aqui ó ó lá ó olha isso é que não é que aqui do jeito que tá aqui é porque eu não tô mostrando o enxame né eu vou colocar para mostrar o enxame deixa eu ver se se mostra melhor é no jogo vamos ver se se voltar né se não travar né será que também é pouca vela por enquanto é já demorou já para voltar hein já demorou aí consegui voltar o negócio tá feio o negócio tá feio deixa eu ver se eu consigo ir mais nessa posição aqui deixa eu ver eu vou apertar a tecla V aqui mas eu tô com medo de mostrar essa explosãozinha aqui mas vamos lá vai olha isso olha esse efeito tá maluco mano tá maluco quem fala o cara que critica esse jogo aqui tá o cara tá todo errado tá todo ah mas eu prefiro Factori tá bom ok mano ok Factori é um jogo aí de sei lá seis sete anos não sei exatamente mas mano é outra categoria é outra categoria não tem nem comparação apesar que qualquer jogo que tem a fábrica e tem uma linha de produção com esteira vai ser comparado com Factori né não tem jeito mas é já tá já se montando já todo o enxame de olha o tanto de foguete vindo lá meu amigo olha aí deixa eu ver se já chegou no rate aqui de de foguetaria aqui é no caso seria Dyson Sphere não é aqui ó é o gasto de foguete ó deixa eu ver se eu encontro aqui acho que ele tava até marcado já como algum dos não não tá marcado não deixa eu achar o foguete aqui peraí aí pronto aqui ó atualmente o consumo de foguetes nesse sistema aqui 10.6k de foguete por minuto tá e de vela 21k né por quê porque eu tô com mod e aí as velas só gastam conforme necessidade pode ver que já parou aqui já vai fazer quase um minuto que não tá gastando velas só tá gastando vela da produção né do que tá produzindo foguetes que é mais ou menos ali 5k mais ou menos de vela que eu gasto pra produzir foguetes mas isso aqui bate 70k tá aí menos na verdade a 65k né menos o que eu uso na produção é da 65k de velas é utilizadas por minuto tá Marcelo isso mantém por quanto tempo com seu banco olha eu fiz um teste tá e ficou soltando vela 70k por minuto por mais de 6 horas tá eu fiz esse teste por mais de 6 horas ficou soltando realmente essa quantidade absurda de vela eu cheguei a 10 milhões de velas tá eu bati 10 milhões de velas lançadas no 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 enxame de Dyson tá tanto é que o jogo simplesmente crachou né fechou do nada sabe quando não dá erro o jogo só desiste o jogo desistiu meu pc desistiu na verdade o jogo tá firme e forte ó o enxame de foguetes vindo muito bom show de bola putz jogo top mano tá pra sair mais atualizações dele inclusive saiu uma atualização agora há pouco que era referente a parte do metadata eles mudaram alguma coisa no metadata mas eu não tive tempo ainda de ver mas esse metadata aqui que eu tenho por exemplo aqui ó eu tenho 7800 metadata guardada aqui da branca por que que você tem isso Marcelo porque a metadata ela acumula o que você produz constante durante uma hora então se você mantém uma produção de 7800 matriz branca no seu save que igual eu tenho aqui você tem 7800 metadata branca pra ser utilizado em outro save e assim os demais por que que uns ficaram bem mais baixo do que a branca aqui porque é o tempo que demora pra produzir e pra carregar né se eu colocar mais produção de de matriz branca né se eu aumentar a minha produção de matriz branca eu vou dobrar todos esses daqui com certeza tá porque eu consumo o meu consumo não consegue dar conta de aumentar a produção do que eu tenho lá atrás tá desses daqui mas pra mim tanto faz esse negócio de metadata pra mim tá muito ruim ainda teve uma atualização agora que eles lançaram que tem um uma big metadata alguma coisa assim mas eu não sei onde é que tá isso ainda mas também não importa tá isso aí vai ficar provavelmente pra próxima série aí de Dyson né queria aproveitar né essa imagem bonita aqui né pra agradecer aí principalmente aí o pessoal que acreditou na série né que realmente assistiu aí os episódios né gostou das blueprints gostou do que foi desenvolvido aqui tá inclusive essas blueprints que eu criei aqui na série aqui tá vocês não vão encontrar em lugar nenhum tá é tudo original tudo saiu daqui dessa cachola aqui tá é a única coisa que vocês vão encontrar por aí de blueprint é aquelas blueprint de esteira esticada de ponta a ponta do mapa cheia de de máquina em volta né e você sabe que o saco que é pra construir isso né as minhas blueprint elas são boas que elas são compactas então você constrói você fica parado ali no meio ali e você tem 64 fábricas produzindo com buffers gigantescos sem se preocupar com mais nada não precisa sair andando pelo mapa pra ir construindo as coisas né então é bem interessante aí fora o buffer né fora o buffer olha aí que bonito show de bola agradecer aí o Lucas né ajudou bastante aí com relação aos mods na série né praticamente todos os mods aí foram indicação dele o único mod que não foi indicação do Lucas é esse de fechar o erro né esse aí eu procurei sozinho mesmo e acabei sabia que alguém ia ter feito um mod nesse sentido né de fechar o erro é muito obrigado a todos né eu vou dar um reload aqui né e vou colocar pra construir a esfera é uma esfera singela né não é nada demais até mesmo que como eu falei demora demais pra absorver os painéis é um saco isso é um saco um saco um saco demora muito tá eu não vou fazer nenhuma esfera com o objetivo de produção de energia porque não precisa tanto é que vocês podem ver que eu não tenho nenhum é receiver né de energia nesse sistema aqui porque não precisa não precisa qualquer esfera de 100 gigawatts aí você produz tudo que você precisa em termos de fóton de de fóton crítico né valeu Lucas brigadão é pelo auxílio aí na série agradecer aí todo mundo deixa eu voltar aqui na tela aqui do lado de fora aqui eu quero mostrar pra vocês como é que tá o meu formigueirinho aqui de naves aqui andando de um lado pro outro aqui entre os sistemas ó esse aqui é o meu sistema inicial tá esse aqui é o meu sistema inicial ó é lácola e esse aqui é o meu formigueirinho indo pra um lado pro outro ali de naves agora ele tá meio paradinho porque eu não tô gastando as pesquisas né inclusive mostrar pra vocês aqui os níveis que ficaram minhas pesquisas né eu tô com quase 18 milhões de matriz brancas entregue eu parei né simplesmente a pesquisa eu parei de continuar clicando aqui pra fazer pesquisa porque já não tem mais necessidade tá o meu mecha core aqui ficou level 17 os meus drones aqui eu tenho 60 drones de construção ó 60 é muito rápido 60 drones tá energy circuit aqui eu não investi muito também ó level 14 a velocidade do drone 66 metros por segundo a velocidade do mecha vocês viram fazendo né um ano luz por segundo o que mais que eu tenho aqui eu parei aqui esse aqui tá caro agora ó um milhão a próxima pesquisa de velocidade mas tá no nível 28 já tá minhas naves aqui ó elas tem 106 vírgula quatro de velocidade de deslocamento né e de velocidade de deslocamento em warp 0,68 ano luz por segundo né um pouco mais da metade do que eu tenho de velocidade e né a pesquisa mais importante né que é essa aqui ó vent utilization né tá no nível 56 é e com nesse no nível 50 pra frente já é insano tá o nível 50 já é insano porque tipo fica infinita as minas praticamente infinita tá no momento eu tô consumindo 3% do que eu tiro da mina tá então as minhas minas elas produzem tipo muito minério pela quantidade que ela tá mostrando ali né fora a velocidade de retirada que tá em 650% né e a minha velocidade de pesquisa 2300% né que é essa aqui que tá no nível 23 que atualmente pra mim já não faz mais muita diferença não tá então ficou assim minhas pesquisas deixa eu ver aqui peraí ver cadê o planetinho aqui ó tá as velas elas ficam dispostas dessa maneira é por que que tá dessa maneira porque elas estão se afastando pra depois se plugar aonde elas tem que plugar tá elas são coloridas essa blueprint de é de espera de dias que eu colei aqui pra construir ela veio lá do DSP blueprints tá só ir lá que vocês vão encontrar um milhão de coisas lá tá de coisa de blueprints as minhas blueprints vocês não vão encontrar lá tá porque eu não coloquei então realmente não vai achar lá tá só tá só tá disponível aqui pros membros mesmo tá espero que vocês tenham curtido muito obrigado Lucas eu vou dar reload aqui e vou poupar construir essa esfera essa esfera tem uma pequena homenagem pro Lucas que duvidou de mim né ao mesmo tempo que eu eu mordei a sopro né ao mesmo tempo que eu agradeço o Lucas né eu vou dar aquela cutucadinha né mas de qualquer maneira muito obrigado a todos a gente se vê numa próxima série de Dyson espero que vocês tenham curtido valeu falou Música Música Tchau 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 Tchau